Música Salve, salve gente e amiga, estamos em mais um Sexta Fora, meu convidado de hoje é meu amigo, grande brother, pastor, Alexandre Filar. Rapaz, que honra, hein? Já tinha um tempo que a gente não trocava essa ideia aqui, né? A gente sempre para pra conversar aqui, a gente tem que marcar aqui pra gente conversar, que é tanta coisa, né, Alexandre? Você casou, né, bicho? É, rapaz, mudou algumas coisas. A gente tem uns compromissos, né, velho? Com a igreja lá também, agora. Mas me fala como é que estão as coisas em relação ao ministério, assim. A gente tá se reajustando, né, o CD Novo, na verdade, ele saiu assim num momento junto com o processo de igreja que o senhor nos direcionou. Na verdade, a gente não conseguiu fazer uma grande mídia, até quero agradecer a você pelo apoio, pela galera que nos convidou aqui. Esse trabalho ficou muito bonito, cara, trabalhar um trabalho de uma experiência muito interessante. Ele tem uma maturidade, né, Alexandre? A gente tá, a cada dia, desenvolvendo. Eu acho que o ser humano, ele precisa ter essa holística de tentar crescer em todas as áreas da sua vida, né? E é meio isso, a gente cresceu enquanto família, cresceu enquanto igreja, cresceu enquanto pessoa. Eu acho que o CD é um... Eu digo sempre que cada trabalho, eu sempre é assim, cara. Outro dia eu fui no lugar, cara, pô, cara, você não cantou música nenhuma. O Daniel reclama, meu filho reclama. Eu falei, cara, que é assim, ó. Não cantou música nenhuma? Do CD, não, velho. Ah, do CD não cantou outras, né? É tipo, não se comprometeu, o Xande sempre tem essa coisa. Não teve um compromisso formal com a divulgação do CD. É, não... Porque o espírito conduziu outra coisa, né? É, assim, porque assim, Deus sempre me falou o seguinte, ó. Cada trabalho é como se você desse o fruto de um período. Sim. Então, esse nosso terceiro CD, ele conta, ele gerou, ele é a frutificação de uma história, de um trabalhar de dois anos de Deus. Sim. Porque quando ele sai, eu já tô no outro da onda. Entendi, entendi. Agora, agora, eu vou te ser sincero, cara. Quando você fala isso, eu te conheço há muitos anos, né? A gente é amigo há muitos anos. O Alexandre é um grande amigo meu. É muito próximo ao meu ministério, é alguém que eu abro minha vida, assim. Um cara bem próximo mesmo. E vínculo mesmo, de intimidade e tal. E eu percebo uma grande influência daquele tempo do que você teve com o Gerson Freire, cara. Porque, tipo assim, querendo ou não querendo, independente da maneira que você possa avaliar, eu percebo um despojamento que era muito notório daquela galera. Toda aquela galera que surgiu lá de Belo Horizonte, o próprio Judson de Oliveira é muito assim. É, a gente é assim. O Antônio Cirilo é assim. É uma influência de um... Como é que eu vou explicar isso? Eu queria te ouvir. É uma coisa de tão, assim... É tão reto em relação ao compromisso com o Espírito Santo, que tudo fica pra depois. É, assim... É uma escola, né? É uma escola. É uma escola. Você pode não se aperceber, mas toda hora, quando você fala, eu percebo, cara. Eu me lembro do Gerson ministrando, assim, de... É de uma informalidade, é de uma... Não é que é destratar, mas o Espírito, ele tem uma prioridade. Era engraçado que a gente ensaiava o CD todo, porque quando ia tocar, não tocava nada. Ah lá, viu? Viu? Eu falei, eu tocava outra coisa, né? Viu, o Júlio, isso é a mesma coisa. O Júlio, isso é a mesma coisa. Eu servi todos esses caras, né? O próprio Robo Artela, você conviveu com o Ricardo Robo Artela, no Clamor Pelas Nações, né? Aí a gente ensaiava, aí chegava na hora, os caras, pô, bicho, esquece tudo isso aí. Como assim, cara? Eu lembro, uma vez, pra eu tocar no estádio do Inter, lá tem um esquema meio, aqui no Rio, né? Tem o Maracanã e Maracanãzinho, lá tem o esquema do Beira Rio e tem um lugar menor, que é tipo, assim, uma fritura pra show, essa casa toda. Pô, a gente ensaiou, porque tinha 60 mil pessoas, tava lá, Aline Bava, aquele pessoal todo, nunca esquece disso. De repente, o Jesse olha pra gente e fala assim, ó, esquece tudo, é sol. É sol. Esquece tudo, é sol. Segue o sol. Segue o sol, é. Irmão, cara, esquece tudo. É, é. Então, assim, eu acho, assim, resumindo, a escola é uma escola comprometida ao que há de se liberar naquele ambiente. A gente fica procurando faro de ambiente. E, assim, eu posso te relatar algumas coisas interessantes. Eu já fiz administrações comprometidas com o CD. Nossa, tá, divulgação. Preciso divulgar o repertório do CD. É, assim, é comprometida com o produto chamado CD. Sim, sim. Cara, eu acho isso de um, assim, interessante. Mas em se tratando de igreja? De igreja, exatamente. Em igreja, assim, o ambiente de uma igreja, você tem que estar comprometido com o ambiente. Cara, se você rastrear o ambiente, o espírito tá, tipo, colorindo a coisa. Tem uma cor que tá rolando ali. E nesse ambiente, é porque é o seguinte, eu queria te falar. Eu já tive uma experiência de tocar, lançar um CD, pá, pá, pá. E foi legal e tudo mais. Mas, quando eu chegar no final e falar assim, pô, cara, só rolou música. Só rolou música. E até alguma coisa aconteceu. Mas, por outro lado, rastreando esses ambientes, cara, e achando esse colorido que Deus quer trazer, as cores de Deus, sabe? Que não tá muito comprometida ao seu produto, ou comprometida até com você mesmo. Cara, você acha a cor da cura de uma doença. Lindo, né? Você acha o coração de alguém que foi pra ali, que ia se matar. Você acha o coração da família que pensava em se divorciar. E aí que eu falo sempre pra galera, e é isso que me motiva. Na verdade, é isso que me motiva. Eu tenho filhos músicos, eu tenho um chamado pra música. É diferente. Que usa a música como uma plataforma pra chegar a algum lugar. E o meu filho que é músico, é o Danilo que você conhece. O Batera. Uma coisa, uma característica legal do Xande nesses anos todos, que atualmente, já há alguns anos, pra cá, o Xande usa os filhos como músicos da gig que ele anda. Que tem o Daniel, que é meu amigo também, baixista, feríssimo. Garoto intelectual, inteligente, garoto de conteúdo. E tem o Danilo, que é o Batera. Que é músico, aqueles músicos virtuosos, né? O cara fala... Que é especificamente preocupado com o som, com o instrumento, né? Que teve uma experiência, cara, dentro desse ambiente que a gente fala. É nesse ambiente que a gente chega ao discurso antigo, mas que continua sendo contemporâneo, relevante. Que é entender a profecia. Entender uma canção que ela precisa cooperar com o Espírito profético de Deus naquele ambiente. E o meu filho teve uma experiência assim. Quando eu falei, cara, eu queria te pedir que você começasse a, quando for ministrar, abrisse o seu coração pra ouvir o que o Espírito tá te pedindo pra liberar. Por que a Bateria Bíblia faliza isso? Mas isso tem muito daquela escola. Sim. Até aquele tempo. Casa de Davi. É, Casa de Davi também. Também, mas é daquele mesmo período, né? Sim, sim. Antes disso, Xande, a história da igreja brasileira não tinha esses líderes de louvor e adoração. Mas sabe quem marcou a gente, cara? E eu te digo, da onde vem a fonte. Aham. Keith Green. Keith Green? Não, o Keith Green é... O Keith Green é o cara, né? E marca todo mundo até hoje. Marca todo mundo. Eu preciso ir pro break, mas a gente volta. É. A gente volta nesse assunto. Volto já com Alexandre Pilar. Segura. Legal, a gente tá de volta e meu convidado de hoje, esse cara feríssimo de um conteúdo muito diferenciado, um dos caras que eu mais respeito, Alexandre Pilar. Obrigado. Não, é verdade. No bloco anterior, a gente tava falando do Keith Green, né? Sim, Keith Green. O Keith Green é o cara... Na música do Palavra Antiga, o Marcos Almeida cita. Eu ouço o Keith Green, você ouve o quê? Eu sou muito grato ao Marcos, só um aspas aqui, que por acaso um dia eu ouvi. O Marcos era um tecladista da Eloísa. Da Eloísa Voss, tô ligado. Eloísa e Marcos, cara, foram assim, grandes amigos meus no meu período em Minas. Que maneiro. Mas de viver em casa, a mãe da Eloísa, assim, foi uma pessoa fundamental na minha vida, ainda nesses cinco anos que eu estive em Minas. Que maneiro, que legal. E o Marquinho, cara, assim, que hoje é o Marcos Almeida e tal, sempre foi um cara de um talento absurdo, cara. E a gente veio daquela escola de Keith Green, ele foi marcado também. Só pra vocês saberem, o Keith Green, ele foi um músico excepcional, é contemporâneo do Bob Dylan. Inclusive o Bob Dylan, ele tem uma passagem no meio da igreja evangélica, fruto do testemunho do Keith Green, que se converteu, abalou os Estados Unidos, é um dos grandes líderes de louvor do Jesus Movement, que é o movimento de Jesus dos anos 70, que converteu os hippies e ele era membro da Vineyard. E ele morreu num acidente e ele era um cara que, às vezes, você ouve uns caras discursando, ah, eu faço música pra Deus. Esse cara, nos anos 70, ele fazia, gravava a música e dava pras pessoas. É. Dava, dava. Eu até sugiro pra galera dar uma estudada na história do avivamento, da história dos avivamentos. É dele aquela canção... Senhor, famoso és... Aquela que no clamor a gente gravou, que dele também é... Você não vê, você não vê as pessoas se afogarem. Enfim, mas esse movimento do Jesus Movement, ele mudou a história da música americana do Oscar, cara. Sim, sim, sim. De 60... A coisa começou a borbulhar em 63, 68, a coisa tava amadurecida, aonde a Vineyard é fruto disso. Sim. E a Cavalys Chapel, a Cavalys Chapel, se não me engano, essa igreja também, são igrejas que bombaram numa alternativa, tinha se morrido o Kennedy, tinha também a tragédia do Martin Luther King. Sim. E aí surge esse buraco, essa depressão pós, e não pós, mas também... É pós-guerra do Vietnã também. Pós-guerra do Vietnã. E, cara, e naquele momento eu li uma matéria de uma revista muito conhecida, acho que é Times. Imagina a Times, bicho, com uma matéria de capa falando um avivamento do povo americano. E esse avivamento, que a gente tava falando no bloco anterior, ele veio repercutir no Brasil no final dos anos 90. Com a galera de Minas. Sim, o meu pastor em Minas, que é o Thomas, que é o pastor do Judson, que é o pastor da galera, que é o Thomas Padley, foi ele que envenenou a galera, que ele era hippie. Envenenou a galera, né? Ele era, ele é, ele fez parte do Jesus Móveis. Ele tava lá no grande concerto de Keith Green, que convocou, assim, eu chamo que foi a terceira onda, a última onda de avivamento dos Estados Unidos. E aí gera a Viennage, que pra mim é um outro conceito. Quem não foi influenciado pela Viennage precisa ser, porque é um conceito de música para a igreja, que é um conceito de uma canção que canta o coração de Deus, um relacionamento com Deus, que também é uma escola que passa por tudo isso aí, cara. Muito legal. E aí o teu lance vem muito latente nessa coisa. A tua vida como pastor, Xande, tem uma coisa assim, a tua música, ela tem o quê da tua contribuição pastoral, como pastor de igreja, né? Isso também é muito significativo na forma que você ministra. Tem uma coisa, você não é meramente um ministro de louvor, mas é um ministro de louvor que tem toda uma visão pastoral da coisa. É, quando você vai fazer uma conferência, eu me lembro de perceber alguns posicionamentos seus, da tua preocupação, por exemplo, com a igreja local, da ambiência da igreja local. A pior coisa para um pastor, cara, é ter que começar o culto de novo. Eu acho muito legal, assim, eu sempre tenho a ideia do tabernáculo, acho que a gente precisa entender, eu já estava falando assim no programa, a ideologia, esse formato de igreja, o conceito da música, da palavra. Essa liturgia. Essa liturgia, ela é muito tabernáculo, né? E ela tem muitos equívocos assim. Tem. Tem coisas meio ultrapassadas. Só que a gente está todo mundo ali preparando ambientes de uma igreja cristocêntrica. Então, a ideia é preparar um ambiente de adoração de maneira que os corações sejam prontos, que a igreja esteja visitada, enriquecida pela presença do Espírito Santo. Eu acredito que, eu sempre falo nas conferências para o Ministério de Louvor, de Música, ou seja, até mesmo, conferência para a igreja, porque a igreja foi chamada para adorar o Senhor, é que é o seguinte, a ministração desse momento de música é partir da música para um ambiente de adoração. Partir da música para a adoração. Se a gente chegar no ambiente de adoração, a terra está pronta. Quando é só música, nem sempre a terra fica pronta. Mas quando a gente procura gerar esse ambiente de adoração, ou seja, esse ambiente que o Espírito traz a verdade nos corações, seja a verdade da dor, do pecado, ou a verdade da paternidade de Deus acima de tudo, o que acontece? Aquele indivíduo é tão impactado que o coração dele se abre, cara. Aí vem lágrimas, aí vem sorrisos, aí vem alegria, vem quebrantamento. Isso é um ambiente propício, quando você entra para ministrar uma palavra num ambiente assim, cara, eu já tive experiência, você sabe que eu pastorei em uma igreja muito grande aqui no Rio, de você já subir falando, já levantando suas mãos, falando assim, essa noite, quem quer aceitar o Senhor Jesus? O ambiente está pronto, meu irmão. O Espírito já começou. Então, eu percebo que esse ambiente de uma adoração profunda, ele prepara assim para uma palavra cristocêntrica, sabe? Você vê hoje, por exemplo, uma dificuldade que eu percebo na igreja, ela dá liberdade para pessoas que são de fora, vamos dizer, entre aspas, artistas, que são ministros de louvor, muito da preocupação do pastor falar, será que eu vou ter que reconstruir esse ambiente? Que é muito difícil. E aí ele tem que fazer o evento do sábado para levar o cara, porque no domingo ele não confia que isso seja conduzido. Porque o cara, eu tenho muito, assim, eu acho, assim, particularmente, você só dá o que você tem. Não, ninguém dá o que não tem. Como é que você vai dar o que não tem? Eu convivi com muitos ministros, né? Muito. E eu percebo que muitos caras vão perdendo um laço da vida da igreja, porque eles não vivem em igreja. Entra o ritmo da viagem, viagem sobre viagem, agenda sobre agenda, e às vezes esse cara não tem a principal marca que o homem precisa ter, que é um caráter de discípulo, um caráter de ovelha, solidez, sabe? Um lugar, a casa. Eu digo simplesmente, bicho, você vai o que você quiser. Mas tem o teu ninho. Cara, recebe e dê. Recebe e dê. Faça uma... Isso é saúde. Porque quando você só fica dando, 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 algum buraco tem. E o problema maior é que você perde o feedback com a vida da igreja. Porque a igreja tem uma vida. Cada igreja, cara, tem uma vida. Tem igreja que tem uma outra pegada. Então, assim, você tem que vir na pegada da igreja, não na pegada do teu CD. Às vezes tu vai com repertório, mas chega na hora o Espírito começa a te direcionar. Pô, cara, começa com o hino da harpa. Aí, nego, bum! Começa... Cara, eu poderia ficar te contando histórias disso. Hino de situações, né? Hino de situações de você... Mas tudo no foco de ter a sensibilidade de perceber... De todos irem ao lugar, sabe? Não, e que o Espírito vai conduzir aquilo ali. Porque a melhor administração, não é o que eu tô dando, mas é... A melhor administração é quando todos nós, quem está ali no altar e quem está lá... Sabe? É um culto onde todos adorem. Tem aqueles equívocos, né? O cara entra no lugar, eu já vi isso. O cara entra no lugar, ele chora, ele grita, ele rola, tá todo mundo assim, bicho. Ninguém entrou, né? Pô, cara... O cara tá chorando, o cara tá... Só ele tá sentindo um monte de coisa. A igreja ficou. Isso é vinhente. É. Isso é vinhente. Conduzir uma igreja. Isso aí é bíblia. Eu acho que a principal função de um sacerdote, da música, é levar essa igreja a esse ambiente de adoração. Rapaz, a gente ficaria aqui com teitinho. Muito efeito. Mas sempre muito bom estar contigo. Acabou? Acabou. Deus te abençoe muito. Caramba. A gente dá continuidade com a música. A gente vai de música do Alexandre Pilar. Valeu, cara. Super valeu. Tchau, tchau. Legal, obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pela sua sintonia. Agradecer ao Alexandre Pilar, que esteve juntinho aqui com a gente, batendo esse super papo. E agradecer, claro, a sua audiência, que tá sempre compartilhando e se envolvendo aqui com a nossa programação. Pra nós é uma alegria e uma satisfação ter você junto à nossa programação. Algo que fica na minha lembrança, assim, da conversa com o Alexandre, é essa coisa de que, às vezes, a gente busca alguns formatos, né? Dos quais são os formatos que dão certo. Às vezes, a gente, na caminhada mesmo, a gente perde uma dinâmica do novo, sabe? É muito legal perceber o Espírito Santo, ele tem uma... Um ar de contemporâneo, sabe? O Espírito Santo, ele tem uma coisa de renovação. Tem uma coisa de você entender a tua vida no hoje e ser renovado pelo Espírito em função daquilo que te acontece agora. E é muito distinto, assim, de coisas que são, às vezes, velhas, não pelo simples fato do tempo que passaram, mas por repetições de formatos. É legal a gente entender a vida em Deus nessa coisa de frescor do Espírito em nossa vida. Deus te abençoe muito. A gente continua com a musicalidade do Alexandre Pilar com a canção Rei Coroado. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe muito. Super valeu e tchau, tchau. Obrigado.